Saí de casa muito cedo, os trapos na minha sacola, camisa bordada no bolso, na mão direita a viola, principiava mês de junho, o céu cinzento anunciava o inverno. O peito vazio de tudo e a mala cheia de amor materno, meu companheiro que sai de casa e na vida cai, com as cacetadas desses anos todos eu fiquei mais velho que meu velho pai. Meu companheiro que sai de casa e na vida cai, com as cacetadas desses anos todos eu fiquei mais velho que meu velho pai. Os jardins da casa grande, as tranca ficando pra trás, hoje depois de algum tempo, eu sei que ficou muito mais, ficou um sentido de vida, uma filosofia, uma razão de ser, que a idade impediu de ser vista, que hoje é a própria razão de viver. Meu companheiro que sai de casa e na vida cai, com as cacetadas desses anos todos eu fiquei mais velho que meu velho pai. Meu companheiro que sai de casa e na vida cai, com as cacetadas desses anos todos eu fiquei mais velho que meu velho pai. A moda na cidade é grande, o medo que é grande também, a corrida do cheque encoberto, o saldo não teve e não tem, os valores trazidos da terra enfrentando as cancelas do pode ou não pode, a força falsa de um cartão de crédito ao invés de um fio de bigode. Meu companheiro que sai de casa e na vida cai, com as cacetadas desses anos todos eu fiquei mais velho que meu velho pai. Que maravilha começar mais um Luar do Sertão aqui na nossa TV Aparecida, com música boa, celebrando a nossa cultura popular, sempre muito bom. E olha, hoje um programa muito especial. Muito obrigado, carinho, da sua audiência sempre aqui com a gente. E hoje nós temos a alegria da presença aqui da nossa companhia cultural Bola de Meia. Já aqui no palco, os queridos Celso aí no violão, na viola, fazendo esse som maravilhoso. No acordeon, querido Kardec, sejam bem-vindos. E nessa percussão bonita aí, nosso percussionista Almir. E eu sei que tá faltando alguém mais pra chegar, mas nós vamos chamar de um jeito especial, podemos? Podemos. Já com muito som aí, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser essa chegada hoje aqui nesse programa. Vamos fazer um boi, então, pra chegar com o boi já. Tá. Meu boi chegou lá da beira do cerrado Meu boi chegou lá da beira do cerrado Abre a porteira Maria pra ver o meu boi encantado Abre a porteira Maria pra ver o meu boi encantado Meu boi veio de longe pra ver Joana linda Meu boi veio de longe pra ver Joana linda Vambora, meu boi vambora, que a tarde é cedo ainda Vambora, meu boi vambora, que a tarde é cedo ainda Lá da beira do cerrado Meu boi chegou lá da beira do cerrado Meu boi chegou lá da beira do cerrado Abre a porteira Maria pra ver o meu boi encantado Abre a porteira Maria pra ver o meu boi encantado Abre a porteira Maria pra ver o meu boi encantado Abre a porteira Maria pra ver o meu boi encantado Abre a porteira Maria pra ver o meu boi encantado Abre a porteira Maria pra ver o meu boi encantado Essa tarde eu passei perto da casa dela Maria abriu um sorriso Como cedo abriu a janela Lá da beira do cerrado Levou! Meu boi chegou lá da beira do cerrado Meu boi chegou lá da beira do cerrado Abra a porteira, Maria, pra ver o meu bom encantado Abra a porteira, Maria, pra ver o meu bom encantado Meu boi chegou lá da beira do cerrado Meu boi chegou lá da beira do cerrado Abre a porteira Maria pra ver o meu boi encantado Abre a porteira Maria pra ver o meu boi encantado Lá na beira do cerrado Gente, mas que coisa mais bonita é começar o nosso programa desse jeito Com a chegada desse boi bonito aqui Sua benção, padre Deus abençoe, sejam bem-vindos Obrigado Que maravilhoso trabalho Companhia Cultural Bola de Meia desde 1989, hein? Isso, isso Nesse trabalho lindo de resgate da nossa cultura popular brasileira Essa tradição do boi que tá espalhada pelo Brasil inteiro, né? Cada lugar com o seu aspecto, com o seu jeitinho de fazer Mas em todo campo tem a nossa reverência e as tradições E esse ritmo maravilhoso, né? O ritmo do boi São Luís do Maranhão, né? Todo esse lado aí do Brasil, Nordeste Mas vocês são daqui de São Paulo, né? Conta como é que começou essa história de São José dos Campos, não é isso? Somos de São José dos Campos, Vale do Paraíba Paulista Mas a nossa trajetória aqui por todo vale, né? Que legal E assim, começamos pesquisando mesmo de que lugar que a gente vem, né? Que valor que tem esse rio Paraíba do Sul Que transita e que flui Cultura, né? Cultura caipira, cultura piracuara, ribeirinha, né? E esse vale da fé, esse vale histórico, né? Então isso tudo nos encanta E a gente gostaria de pensar assim Um jeito de levar isso para as crianças E aí começamos a pesquisar nossas culturas tradicionais E fazer espetáculos para crianças Músicas para as crianças Para que elas valorizem, né? E elas sintam orgulho da sua cultura Que maravilha E a formação, geralmente, é essa formação que vocês usam? As vozes, violão, viola, acordeon, a percussão Sim, nós temos várias formações Cada espetáculo tem um time diferente Mas geralmente, assim, a gente transita muito entre os espetáculos Aqui vocês estão vendo o Mestre Kardec Que muito nos ensina É um sanfoneiro que está nessa estrada há um tempo Tem muita história para contar O Alme Luz, percussão, né? Então, realmente ensina as congadas, as catiras da nossa região E também esse ritmo que é do Nordeste, do Norte, do Brasil E Celso também é um Mestre de Folia de Reis Ele e Kardec são Mestres e Contra Mestres de Folia de Reis também Que maravilha E no repertório, de vez em quando, vocês pegam também, Celso? Essas outras tradições dos congados? Então, a gente fez um trabalho pelo Brasil, né? E a gente acabou aprendendo também bastante coisa, né? E foi muito importante esse trabalho Porque a gente começa a ver que a nossa cultura, a cultura brasileira Ela é imensa, né? Porque o Brasil é um continente, né? Então, essa diversidade cultural é muito maravilhosa Então, a gente aprendeu muito com vários pontos de cultura que a gente foi E aí aprendeu boi, aprendeu outros ritmos também, né? A gente se aprofundou nos ritmos aqui do Vale do Paraíba, né? De valorizar também o ritmo nosso daqui do Vale do Paraíba Mas o Brasil é imenso, né? Então, essa diversidade rítmica e cultural é maravilhosa, né? É um universo à parte Que legal, maravilhoso o projeto de vocês Vamos mostrar para o povo de casa mais música? Mais um Bonita aí dessas pesquisas lindas? Agora a gente vai fazer um boi do sul, né? Um boi de Santa Catarina, que é o boi de mamão Vamos lá Dá espaço para esse boi dançar e cantar bonito aqui Vamos moreninha, vamos até lá Vamos lá na vila para ver meu boi dançar Vamos moreninha, vamos até lá Vamos lá na vila para ver meu boi dançar Eu caio, eu caio na boca da noite serena Eu caio, eu caio, eu caio na boca da noite serena Eu caio A folha do limoeiro tem cheiro de limão Morena, me dá um beijo que eu te dou meu coração Ai, 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 meu boizinho é dançador Ai, 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 meu boizinho é dançador Ai, 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 meu boicinho é dançador Ele não sabe que seu dia é hoje Ele não sabe que seu dia é hoje Ele não sabe que seu dia é hoje O céu forrado de veludo azul marinho Veio ver devagarinho onde o boi ia dançar Ele pediu pra não fazer muito ruído Que o santinho distraído foi dormir sem se lembrar E vem de longe o eco surdo do bumba sambando A noite inteira encurralado batucando E vem de longe o eco surdo do bumba sambando A noite inteira encurralado batucando Bumba, meu pai do campo Bumba, meu boi, bumba Bumba, meu pai do campo Bumba, meu boi, bumba Bumba, meu boi, bumba Ele não sabe que seu dia é hoje Ele não sabe que seu dia é hoje Ele não sabe que seu dia é hoje O céu forrado de veludo azul marinho Veio ver devagarinho onde o boi ia dançar Ele pediu pra não fazer muito ruído Que o santinho distraído foi dormir sem se lembrar E vem de longe o eco surdo do bumba sambando A noite inteira encurralado batucando E vem de longe o eco surdo do bumba sambando A noite inteira encurralado batucando Bumba, meu pai do campo Bumba, meu boi, bumba Bumba, meu pai do campo Bumba, meu boi, bumba Bumba, meu boi, bumba Coisa boa demais o nosso Luar do Sertão Hoje muito especial Companhia Cultural Bola de Meia Trazendo essa magia tão bonita Da nossa cultura popular brasileira Com o boi, com os ritmos Com tanto sotaque bonito do nosso Brasil Já que eu sei que vocês têm um trabalho muito legal também Com a criançada, não é isso? Isso mesmo Conta um pouquinho pra gente Como é que é levar essas canções Levar aquilo que é da tradição do nosso povo Pra não deixar perder essa história Essa memória viva Como é que vocês trabalham lá com a meninada em São José? Você falou tudo Memória viva, né? A nossa cultura é viva, dinâmica E às vezes as nossas crianças Elas têm acesso a culturas de fora do Brasil E às vezes se envergonham Ou não conhecem Preferem imitar uma cultura que não é a dela, né? E trazer essa cultura Mostrar, apresentar de forma lúdica Brincante Aí a criança se encanta Mas é preciso apresentar E é esse o cuidado que a gente tem Levando pra escola Alguém tem que lembrar Que tem muita coisa bonita nesse Brasil, né? É verdade Tem mesmo E todos os sotaques, né? Como o padre mesmo disse Sotaques de todas as regiões brasileiras E a nossa, né? Nossa cultura Caipira, Piraquara, né? As Congadas As Folias As Catiras Os Jombos O São Gonçalo Tem muita coisa Bola de meia hoje aqui no nosso programa Luar do Sertão Trazendo a riqueza da nossa cultura brasileira Essa última música, Celso Que vocês cantaram Ela é composição De algum autor aí? Ou é domínio público? É de qual região? Essa música é do Valdemar Henrique Né? E é do De Belém do Pará Né? E é um boi Boi bumbá Porque cada boi Cada região tem um boi, né? Tem o boi de mamão Boi bumbá Bumba meu boi Então cada região tem um nome Né? A gente pensa que é tudo a mesma coisa Mas não Ritmos diferentes É, o ritmo é diferente Até o jeito de vestir os bois Né? Tem isso Que não vê a pessoa Não é isso? Fica por cima O boi Outros já são assim Como a Jac Que tá aqui hoje, né? Metade é Jac Metade é o boizinho Esse é o típico boi de mamão mesmo Esse é o típico boi de mamão Tem até um que fala assim Que tem a cara de Tem a cara de zangado Mas não fuja não Da cabeça até o rabo Ele é de papelão Porque ele é de papelão Ai, que legal É, papelamento É bonitinho E essa é a riqueza então Vários ritmos também Várias formas de construção De construção também Do boi Que legal É uma variedade muito grande, né? E tem essa história sempre também Das lendas, das tradições Em torno do boi Eu sei que muitos grupos Festejam essa questão Até do ressuscitar o boi De levantar o boi Como é que é essa história? Já que sabe contar Conta pra nós Tá bom Então vou contar E pro pessoal também de casa É assim Meu avô contava uma história Muito interessante Era a história da Caterina Uma senhora que estava Pra ganhar o bebê Mas você sabe Mulher quando tá pra ganhar o bebê Tem uns gostos meio estranhos E a Caterina Ficou com tanta vontade De comer Sabe o que é, padre? A língua do boizinho Língua do boizinho Oh, meu Deus Mas tem gente que gosta De cada coisa, né? Pois ela queria Queria A língua do boizinho O pai Francisco Com medo do bebê Nascer com cara de boi Foi lá E fez a vontade De Caterina E cortou a língua do boizinho Olha, mas era um boizinho Tão, assim, querido, sabe? Pelo coronel ali da fazenda E aí ele ficou muito triste Ele falou Ih, agora Não devia fazer isso Como que eu faço? Ele lembrou Que tinha uma aldeia Assim de pajé, né? De vários indígenas Morando perto Ele foi lá Perguntou pro pajé Pajé, eu fiz isso Mas tô arrependido O que que eu faço Com o boizinho Anda tristinho Tô com medo dele morrer Aí o pajé falou Não, mas peraí Tem uma música Que faz o boizinho ressuscitar E nós vamos cantar agora Pra ele se levantar Agora vai se levantar Agora nós vamos cantar Esse boizinho Ele tava lá assim, ó Mildinho Caidinho Se levanta, boi malhado Se levanta, boi bumbá Vem cá, meu boi Se levanta, boi malhado Se levanta, boi bumbá Vem cá, meu boi Se levanta devagar Que é pra não se machucar Vem cá, meu boi Se ela levanta devagar que é pra não se machucar Vem cá, meu boi Se ela levanta boi malhado, se ela levanta boi bombado Vem cá, meu boi Se ela levanta devagar que é pra não se machucar Vem cá, meu boi O boizinho tá contente e vai dançar pra toda a gente Vem cá, meu boi Esse boi de mamilada quer pegar a criançada Vem cá, meu boi-a-iá Esse boi de mamelada quer pegar a criançada Vem cá, meu boi-a-iá O boizinho tá contente e vai dançar pra toda gente Vem cá, meu boi-a-iá O boizinho tá contente e vai dançar pra toda gente Vem cá, meu boi-a-iá Ei, boizinho, vem agora, tá na hora de ir embora Vem cá, meu boi-a-iá Vem, boizinho, vem agora, tá na hora de ir embora Vem cá, meu boi-a-iá Vem embora minha gente, bananeira chorar, chorar Num lugar tão diferente, bananeira chorar, chorar Esse boi já vai embora, me agradece o povo daqui Obrigado pelas palmas, tá na hora de partir Esse boi já vai, vai deixar a saudade Ele é brincador pra todas as idades Esse boi já vai, vai deixar a saudade Ele é brincador pra todas as idades Ele é brincador pra todas as idades Vem embora minha gente, bananeira chorar, chorar Num lugar tão diferente, bananeira chorar, chorar Esse boi já vai embora, me agradece o povo daqui Obrigado pelas palmas, tá na hora de partir Esse boi já vai, vai deixar a saudade Ele é brincador pra todas as idades Ele é brincador pra todas as idades Esse boi já vai, vai deixar a saudade Ele é brincador pra todas as idades Ele é brincador pra todas as idades Que maravilha, é o nosso grupo hoje cultural Bola de meia aqui no nosso programa Luar do Sertão E olha, se você tá gostando do nosso programa Já vai lá no nosso Instagram Pode comentar, mandar sua mensagem Programa Luar do Sertão Sempre é uma alegria receber o carinho da sua mensagem O carinho da sua audiência Eu também tenho um recado muito especial pra você aí de casa Que ainda não faz parte da família dos devotos É você que faz parte, que faz tudo isso acontecer O carinho da mãe aparecida chegando até a sua casa Por conta da família dos devotos Se você ainda não faz parte Só ligar 0300 210 1210 Venha somar com a gente Olha, já que já levou o boi embora Já tá com a gente de novo aqui Ô Jaque, essa mala bonita Conta pra nós o que que tem nessa mala, gente Essa mala onde a gente vai, padre Essa é uma mala antiga, de couro bonito, hein Olha, aqui tem presente pra você Ô, gente, que beleza Livro Cultura Popular do Vale do Paraíba Paulista Que maravilha, olha só Muito obrigado pelo presente Nem sabia que era presente De curioso eu perguntei o que tinha aqui dentro E aqui são os brinquedos, né? Criança gosta de brincar E a gente pode reutilizar O que seria um lixo Pode virar um luxo, né? Ih, pro povo de casa fazer aí, ó Só um pedacinho de uma pet Que ia virar um lixo, né? E agora pode virar um brinquedo Esse é um bilboquê, tá vendo? Bilboquê Bilboquê Então, um brinquedo Pra criançada brincar aí nas férias Com a mesma pet também Pode fazer aquele de pega, ó Pega bola Um pega bola do outro Olha que interessante Pode ficar mais distante um do outro Isso E essa é uma bolinha de meia Olha aí Mas não tem chulé Sem chulé E aqui, olha, padre Tem um sapato de lata Nossa, eu já brinquei desse negócio Quando eu era criança Olha isso Quer ver? Ó Muito equilíbrio, tá vendo? Vai cair aí, Jaquilina Ó Tem que treinar e brincar, né? Treinar e a criançada Brinca muito bem disso, sabe? Então é isso Nessa mala a gente leva os brinquedos, né? E leva presente também Como nós temos aqui os CDs Né? Da companhia Que maravilha, hein? E eu vou deixar aqui os presentes pra você, tá bom? Muito obrigado Nossa senhora E nessa mala a gente leva também, olha só A peneira de brincar Como é que é a história dessa peneira? Essa peneira a gente vai passando assim Canta uma cantiga Quando a música pausar Quem tiver com a peneira Fala um versinho Põe a peneira assim, ó Que nem aqui na nossa região de café, né? Põe a peneira e recita o verso Se não sabe Tem até colinha, olha Tem até versinho pra poder declamar Aqui dentro da peneira Tem cantiga A peneira tem uma cantiga pra passar Vamos fazer então aí? Vamos fazer? Vamos Passa a peneira menina Menino vê peneira Diga um verso com rima Conta a peneira parar Passa a peneira menina Menino vê peneira Diga um verso com rima Conta a peneira parar Peneira peneira, peneira, peneira passar Peneira, peneira Toda a peneira parar Parou Parou E tira aqui um E declama E declama Canoeiro, canoeiro O que que trouxe na canoa? Trouxe ouro Trouxe prata Trouxe muita coisa boa Isso é lá do válido que tinha uma Passa a peneira menina Menino vê peneira Diga um verso com rima Conta a peneira parar Parou Tu de lá e eu de cá Passa o riacho no meio Tu de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro e meio Passa a peneira menina Menino vê peneira Diga um verso com rima Conta a peneira parar Parou Parou Pode ser de cá Pode Pode ser de cá Eu desci o rio abaixo Em cima de uma peneira Arriscando a minha vida Por causa de uma mineira É Passa a peneira menina Menino vê peneira Diga um verso com rima Conta a peneira parar Peneira, peneira Peneira passar Peneira, peneira Toda a peneira parar Isso Obrigado, tá gente Bom demais Ouvir tanta riqueza E eu sei também Tocar e dançar Tocar e dançar com a tira Que legal Vamos mostrar pro povo de casa Vamos lá Vamos lá Do pé da laranjeira O pé da laranjeira tem o ninho de barro Pode ser do João, João de barro Pode ser do João, João de barro Sabia laranjeira tem o peito dourado Vou a cantar canção pros namorados Vou a cantar canção pros namorados Olha o pé Olha o pé Queria ser passarinho Pra poder olhar pra baixo Ser tudo pequenininho Casa, cavalo, viacho Ser tudo pequenininho Casa, cavalo, viacho Olha o pé De novo Do pé da laranjeira tem o ninho de barro Pode ser do João, João de barro Pode ser do João, João de barro Sabia laranjeira tem o peito dourado Vou a cantar canção pros namorados Vou a cantar canção pros namorados Casa, cavalo, viacho Olha o pé Bora Queria ser passarinho Pra poder olhar pra baixo Ser tudo pequenininho Casa, cavalo, viacho Ser tudo pequenininho Casa, cavalo, viacho Olha o pé Eu já até peguei a minha violinha aqui Porque eu sei que agora vem canção especial Do nosso querido padroeiro São Gonçalo Protetor dos violeiros E eu vi que vocês trouxeram Uma imagem linda Tá aqui ao fundo São Gonçalo do Amarante Ele que é padroeiro, protetor de todos os violeiros Santo, violeiro dos bons, né? Lá de Portugal Pra tocar pro mundo inteiro E como é que é essa história Dessa canção aí, Celso? São Gonçalo de Amarante Amarante é uma cidade portuária, né? E aí São Gonçalo Tocava as violinhas Pra distrair o povo do Porto Pra não fazer coisas erradas É como diz a história, né? E ele pra não cair na tentação Ele tinha umas tachinhas na bota Assim, pra lembrar Que sempre tinha que, né? Tá ali, né? Firme e forte Pra levar a palavra de Deus É isso mesmo Vamos ouvir então São Gonçalo Que vocês trouxeram Um santo de viola, né? Que é maravilhoso Ah, isso é especial, né? Então vamos lá São Gonçalo Catira de São Gonçalo Eu vou dançar catira Pra São Gonçalo Primeiro eu bato a mão Depois eu bato o pé Eu vou dançar catira Pra São Gonçalo Até Primeiro eu bato a mão Depois eu bato o pé Hoje nós vamos dançar Pra São Gonçalo Vou dançar catira Tem festa lá na vila Então vamos dançar A dança do catira Eu vou lhe ensinar Tem festa lá na vila Então vamos dançar A dança do catira Eu vou lhe ensinar Hoje nós vamos dançar Pra São Gonçalo Pra São Gonçalo Vou dançar catira Oh, meu São Gonçalinho Protejo os navegantes Protejo os violeiros São Gonçalo de Amarantes Oh, meu São Gonçalinho Protejo os navegantes Protejo os violeiros São Gonçalo de Amarantes E viva São Gonçalo E viva São Gonçalo Viva São Gonçalo Que coisa mais bonita É uma festa, né? Bom demais Dançar a dança de São Gonçalo A gente dança a noite inteira A madrugada inteira É maravilhoso Várias voltas E é um jeito bom de rezar Nossa, maravilha Santo quer que reza São Gonçalo quer que dança É, dança e canta E toca, né? Que coisa boa, gente Muito bom Bom demais E falando sobre santo Eu sei também Que vocês trouxeram aí Outra canção Linda também Falando do nosso santo padroeiro De vários santos, né? De todos os santos De todos os santos De todos os santos Isso é muito legal, né, Jac? Porque também a religiosidade Tá muito atrelada À cultura popular À cultura popular Ao folclore, né? Do nosso país Em muitos lugares Em muitas comunidades rurais Assim, é muito bonito Que a religiosidade Foi que segurou Nessas tradições As folias Os congados Os reisados Isso é muito legal Esse casamento Eu acho que ele é Um casamento perfeito De vida De fé, né? Quando a fé é celebrada Isso é muito bonito Que tem a comunidade junto, né? Porque tem a colheita Tem a hora do plantio Isso é feito pra celebrar É uma festa junto A vida celebrada, né? É Que bom Que bom que vocês também Estão resgatando Essas coisas lindas Aí do nosso Brasil E como é que é Essa canção, então? Vamos lá Então é Santo Padroeiro Vem cá comprar Seu Santo Padroeiro Vem cá comprar Seu Santo Padroeiro Vem cá comprar Seu Santo Padroeiro Venha comprar seu santo, santo, imagem de fé Homens, mulheres, crianças, podem vir bichos até Tem São Gonçalo, cantor dos pioneiros E Santo Antônio, santo, bom casamento Vem cá comprar seu santo padroeiro Vem cá comprar seu santo padroeiro Venha comprar seu santo, santo de devoção Lindo vestindo mantos, venha ver como eles são Tem Santa Virgem, quem deve rezar pra ela São Benedito pelos cozinheiros dela Vem cá comprar seu santo padroeiro Vem cá comprar seu santo padroeiro Venha comprar o santo, santo, pátrio, proteger Os caminhos que são tantos na vida pra se vencer Tem São Cristóvão que o Cristo carregou Pra outra margem do rio que atravessou Vem cá comprar seu santo padroeiro Vem cá comprar seu santo padroeiro Vem cá comprar seu santo padroeiro Venha comprar seu santo, feito com fé e amor Pra eles cantamos cantos com alegria e louvor Tem um santo forte que protege o pobre e o rico E São Francisco que protege o meu currinho Vem cá comprar seu santo padroeiro 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 Eita, que coisa bonita demais! Hoje o nosso programa Companhia Cultural Bola de Meia Celebrando o nosso folclore brasileiro Com tanta alegria Trazendo esses ritmos bonitos Essa variedade aí das nossas canções Viola, tambor, acordeon Programa muito especial Não deixa de ir lá no nosso Instagram Programa Luar do Sertão Comentar, dizer o que você achou desse programa de hoje Programa muito legal Também lá no Instagram Padre Paulinho Moraes Não deixa de seguir Pode mandar sua mensagem Também vai ser uma alegria a gente se encontrar por lá Aparecendo aqui na sua tela Contato da nossa produção para shows Vamos levar viola aí pra sua cidade Pro seu evento Vai ser uma alegria também Fazer uma cantoria bonita aí na sua cidade Na sua paróquia Então aparecendo aqui o nosso contato Contato da nossa produção Muito obrigado queridos Jaque, Celso, Kardec, Almir Deus abençoe esse projeto maravilhoso Pra vocês continuarem aí espalhando Muita música boa pro nosso povo Pro pessoal de casa acompanhar o trabalho de vocês Fala pra gente também das redes sociais Contatos Ah, tá bom Nós temos aí o Alguém que quiser conversar com a gente por e-mail É o contato Arroba Bola de meia ponto org O telefone é o Doze Nove sete meia zero Nove 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 meia oito Tem o site né www.bolademeia.org Maravilha Instagram Instagram Acho tudo né Instagram Facebook Estamos lá Estamos lá Se a bola de meia procurar O que acha? Projeto lindo pra levar pras escolas Com certeza Mostrar a criançada E hoje foi só um tiragosto assim Um pouquinho do repertório deles Mas é um repertório muito vasto Fica aí uma dica pra você professor, professora Diretores aí das nossas escolas do Brasil Levar esse projeto lindo Pra mostrar a nossa cultura popular brasileira O nosso folclore Pra essa criançada aprender a amar aquilo que é nosso né Isso Bom demais Gente, muito obrigado Gratidão E até um próximo encontro se Deus quiser né Obrigado E com você próxima terça-feira Estamos aqui com o nosso Luar do Sertão E a gente termina o programa cantando Vamos lá Ainda me lembro do seu caminhão Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Eu não sei se vou me pepper Não sei se vou me segurar Me esperando na janela Não sei se vou me segurar Eu não sei se vou me segurar Abertura